Boa tarde, Ronald, e a todos que acompanham a Assembleia em Foco 1ª edição. Obras, São João e Telefonia Móvel. Vamos aos destaques do portal da Assembleia desta quarta-feira. Deputado Cláudio Cunha reclama da deficiência do serviço das operadoras de Telefonia Móvel. Segundo o parlamentar, o serviço de Telefonia não funciona na Baixada Maranhense. A Lema realiza reunião com beneficiários do Mais Renda que vão comercializar produtos aqui no Arraial da Assembleia. Lembrando, a festança acontece entre os dias 15 e 18 deste mês. O deputado Júnior Cascaria destaca a importância da retomada de obras federais paralisadas no Maranhão. O parlamentar destaca obras em escolas e creches municipais. Para acompanhar as reportagens completas, acesse o nosso site al.ma.leg.br. Com você, Ronald. Obrigado. 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 Obrigado.